Beleza, charme, carisma, sensualidade, inteligência e glamour serão apresentados hoje na 4ª edição da gala de eleição do concurso Missingola Mundo 2022, que tem como tema este ano Beleza em Poesia. A mulher eleita mais linda de Angola vai representar o país em 2023 no grande concurso de beleza Missingola Mundo. Acompanhe. Quem é a sua candidata favorita? Eu não tenho uma candidata favorita. Para mim, desde que todas representem o nosso país e que leva Angola para o mundo é o suficiente, não é? É o necessário. Tenho sim a Miss Lobango. Gosto muito e tenho acompanhado o trabalho dela. Estou a desejar muito para que ela ganhe esse programa e que ela faça melhor por Angola. Eu tenho as minhas candidatas favoritas, mas tenho uma assim do fundo do coração, que é a Menonga. Não, quando Cubango, que é a minha província. Então pronto, não podia deixar de apoiar a candidata da minha província. Olha, elas são todas muito interessantes, têm uma beleza única e com certeza vão dignificar as suas províncias. Mas que vença a melhor e que dignifique o nome de Angola. Como é que foi este processo? Há de trabalhar com elas à escolha dos looks que elas apresentaram aqui? O processo é sempre trabalhoso. Nós temos um critério dos vestidos de gala, cada indumentária, que é o padrão mais alto para as galas do Miss Universo. Entretanto, é a segunda vez que eu trabalho com a Mucano Produções, com o Comitê Miss Angola Mundo e nós já sabemos da exigência do Comitê. Normalmente, nos vestidos de gala, nós trabalhamos com as questões vivos, com paetês, com muito brilho, com lanchola, porque é uma noite das missas. Deve haver muitas dificuldades por parte das candidatas durante o processo de ensaio. No início, todo o processo de aprendizado é um bocado difícil, mas elas adaptaram-se muito bem. Qualquer uma delas que está aqui a concorrer hoje tem potencial para ser uma missa. Tiveram N aulas, desde etiqueta social, técnicas de passarela, andamento e postura, dicção, inclusive. Tiveram de yoga também, princípios básicos de yoga, para ficarem relaxadas, tranquilas, para verem como estão hoje, tranquilas e calmas no palco. Agora, tem alguma candidata favorita? Todas! E a candidata vencedora ao concurso Miss Mundo Angola 2022 é a candidata... O que achou da candidata eleita? Bem, eu estou feliz pela eleição, foi uma ótima escolha. Não querendo dizer que as outras não estavam bem, estavam muito bem, mas infelizmente apenas uma vencedora. E foi isso, foi uma escolha e eu concordei plenamente. Por acaso foi a minha favorita, ganhou, estou feliz por isso, visto que ela é uma menina muito inteligente, deu para ver pela retórica dela, eu gostei, por acaso foi a minha eleita. O conselho? Ser forte, muita determinação, porque ser Miss não é fácil, mas é um trabalho muito gratificante. Então, ser forte e persistente nesta correria que é o Mundo Miss, seja bem-vinda. Como é que foi eleger a Miss Angola-Mundo deste ano? Não foi fácil, foi uma tarefa muito árdua, difícil para todos nós. Eu, em particular, por ser a primeira vez, estar num corpo de jurado de um grande desafio como este. Não foi fácil, foram opiniões diferentes, foram opiniões em que na qual tivemos que chegar até um ponto, a uma decisão e aí foi, foi escolhida, está escolhida, está eleita. Espero que visa satisfazer as pessoas pela sua forma de ser intelectual e consiga realmente também transportar aquilo que é a identidade cultural angolana lá para fora. Como foi entregar a coroa? Qual foi a sensação? Boa noite. Foi maravilhoso porque tive várias oportunidades, pude representar o nosso país internacionalmente no maior concurso de beleza internacional, que é o Miss Mundo, que foi realizado em Porto Rico. Então, tive muita experiência, consegui ter, então, maior rede de contatos a nível não só nacional e também internacional. Então, foi um prazer poder deixar a coroa para outra rainha, não é? Porque temos um limite, que é só um ano, então as outras também devem desfrutar desta bênção. É uma responsabilidade enorme carregar a coroa do Miss Angola. Prontos, sinto-me preparada, darei o meu melhor. Com certeza, conto com o apoio de todos os angolanos, porque irei representar a cultura angolana fora. Falarei da mesma com convicção e, graças a Deus, dará tudo certo.